E agora no Maranhão Rural, vamos apresentar para você que gosta de móveis rústicos e decorativos, uma excelente loja, aqui mesmo na ilha de São Luís. Aqui as peças são trabalhadas nos mínimos detalhes, para alegrar o seu ambiente com uma maior durabilidade. Como a tábua de churrasco, mesas e cadeiras e até o tamburete de couro. A criação dos móveis surge da senhora, do seu marido, como é que é? De nós dois. É sempre um aprimorando a parte do outro. Às vezes ele faz o móvel, ele chama para me dar uma olhada e eu falo que tem que melhorar aqui, ali. Então é a ideia nossa, não é só dele nem é só o meu. De onde surge a ideia? Porque eu já vi muitos móveis aqui com detalhes de cavalo, bem trabalhados. De onde surge essa ideia, essa inspiração? Esses que tem detalhe, que são detalhados assim, esses vêm de fora. Não é da nossa fabricação. A nossa fabricação é uma fabricação mais simples. Nós trabalhamos mais na parte das mesas rústicas. São algumas tábuas que a gente faz. A gente trabalha com muita parte de tábua para bandeja de pizza. Dona Rita, quais são os móveis que mais saem? Qual é o mais pedido aqui na loja? Olha, tábua é uma das peças que eu mais vendo, mas mesa rústica também. Hoje um produto que eu vendo muito também são aquelas mesinhas para bar, com quatro cadeiras. Então elas vendem muito. Eu tenho um trabalho muito grande com aquelas mesas. E quem quiser aqui comprar algum móvel da senhora, como é que faz? Eu estou aqui na BR 135, quilômetro 9, quase em frente à churrascaria Tempero Nordestino, que é bem conhecida aqui na cidade, aqui na BR. E o telefone que pode entrar em contato comigo é o 98-9233-1071. Meu nome é Rita. E o horário de funcionamento? Nós funcionamos das 8 às 17h30. Dona Rita, agora a senhora vai mostrar alguns produtos que mais saem na sua loja? Com certeza, olha. Esse aqui é o quê? Essa aqui é a panela de barro, que ela vai feita pela argila, depois ela vai colocada no forno, para que ela asse e fique nessa condição. Então nós temos essa panela que é muito útil para cozinhar, é saudável a comida. Então fica uma comida muito gostosa e é um produto que eu vendo muito aqui, viu? E ela mantém até a temperatura, né? Muito grande. Você pode deixar ela, que ela mantém uma temperatura muito boa. E, portanto, é uma das peças que eu vendo muito aqui, a panela de barro, viu? E outro produto também, que mais saem? Eu tenho também aqui, olha. Isso aqui é uma bilha, onde a gente põe a água e leva para o quarto à noite, para evitar que você já venha com o copinho também, para evitar que à noite, no meio da noite, você levante, vá abrir uma geladeira, às vezes ela tem um problema de saúde. Então aqui ela mantém a temperatura boa da água e é muito saudável também. Nós temos também esse barrilzinho, que eu vendo muito aqui. É um barril para colocar bebida, mas não é necessariamente colocar só bebida. Aqui você coloca aquilo que você tiver vontade, mel, você pode colocar aqui dentro. Você pode colocar também água. Então não tem problema. É um charmezinho, né? É um charmezinho, é um charmezinho de casa. É bom para presentear agora no final do ano. Se você quiser presentear seu amigo, está aqui, olha. É só vir aqui na Vipal. Vipal Moveir Rústicos. Agora tem um produto que está bastante conhecido, né? Na churrascaria, hamburgueria. Qual é? Qual seria? Olha, essa aqui, olha. Essa é uma tábua rústica, que muitas vezes eu vendo ela assim com as duas alças, para servir hambúrguer. Outras vezes para servir qualquer tipo de comida. Pode servir aqui batata, pode servir também churrasco. Já vem com esse buraquinho aqui para colocar o molho. Ou muitas vezes você quer ela também sem essas alças. Aqui também tem. É só nos procurar, tá bom? E é uma tábua rústica, mas ela já é mais trabalhada. Para você comer aquele churrasco no dia de domingo. Aqui também tem um lugarzinho para colocar o molho, ok? Pode botar até petiscos, né? Fazer uma entrada. Pode, você pode fazer uma tábua de frio. Hoje estão fazendo muita, montando muita mesa com tábua. Então, se você precisar, aqui também a gente faz o modelo que você quiser. É só trazer que a gente fabrica, ok? Agora o mais curioso, que achei um charme. Você vai mostrar agora, né? É. Essa galinha, olha que coisa bonitinha. Isso aqui é para colocar os ovos. Que vem lá do supermercado, você coloca aqui, ele fica sempre na temperatura ambiente. Não vai ter problema nenhum. Então, é um charmezinho para colocar na tua cozinha, em cima do teu balcão. Tudo de bom. Olha aqui, olha. Ele tem uma profundidade boa. Cabe mais ou menos umas duas dúzias de ovos. Eu tenho uma maior, que eu não estou tendo aqui no momento, que cabe uma cartela de ovos. É só me procurar que está para chegar aqui. Eu vendo uma boa parte de barro. Inclusive, vem ali de rosário. Eu pego do pessoal de rosário, dos fabricantes de rosário. E a gente vende bem essa parte, até porque o barro é algo que faz bem para a saúde, né? Você cozinha e a comida fica mais gostosa. Então, assim, eu tenho uma boa parte de barro aqui também, viu? Tem até os filtros, né? Que são bastante recomendados. Tem o filtro de barros, porque hoje é recomendado. E a gente sabe que é uma coisa que, assim, vamos dizer, da antiguidade, mas que continua surtindo um grande efeito até hoje. Prato de barro, que a gente pode usar também com a refeição normal, sem problema. Também muito bom. Decorativo e bonito. É uma das peças também que eu vendo muito aqui. É só me procurar aqui na Vipal, móvel rústico, aqui na BR. 135, quilômetro 9. Bem próximo do tempero nordestino. Quase em frente. E vou repetir o telefone. 9233-1071.